Oh, tem um negócio mudando um pouco de assunto que eu queria saber de vocês a opinião, porque eu venho pensado sobre isso há um tempo. O Flow, ele é um podcast? Essas paradas, é um podcast? O 8 minutos, mais que 8 minutos, ele é um podcast? Será que a gente tem que continuar usando esse termo? Eu fico pensando. Você me chamou aqui para uma consulta de marca, é isso? Você paga essa porra, então? Sou especialista em brand agora? Você sabe que eu tenho pensado nisso? Realmente tenho pensado nisso, porque eu estou chamando o meu novo projeto de podcast, mas na verdade o que eu quero é um programa de atualidades, eu vou querer estar no ar todos os dias e tal. Em todo lugar que eu comento, ah, eu vou fazer um podcast, a galera já fala assim, oh, tem que chamar não sei quem, já assume que é um bate-papo, e o podcast é um formato que vai muito além disso. Sim, muito além. Então começou assim. Eu não vejo nisso um grande problema, tá ligado? Acho que só mostra o tamanho do bagulho que vocês construíram. Eu acho que a gente usou o nome podcast por causa do Joe Rogan, que é o Joe Rogan Podcast. É podcast, eu acho que essencialmente, um conteúdo que a galera vai muitas vezes minimizar o vídeo e só ficar ouvindo esse papo, é um podcast, claro que é. É que o podcast, eu acho que tinha meio que a pretensão de ser só áudio. Mas a verdade é que, porra, o que a gente fez foi usar a maior plataforma de todos como catapulta, que é o YouTube. E aí pra isso precisa ter vídeo. Mas tipo, pro cara ter a experiência completa do Flow, eu recomendo que ele assista o vídeo. A melhor experiência do Flow é assistindo o vídeo. Não é o formato que a melhor... Tipo, o formato original, o core business nosso é o áudio. Tem o áudio, é muito bom, dá uma vantagem que o nosso programa pode ser assistido enquanto você tá fazendo um Cooper, ou no Uber, o cara... Isso é bom. Mas não é o nosso forte. Não é onde o programa tem a excelência, entendeu? Então eu fico pensando, a gente coloca o nome de algo que, na verdade, não representa a nossa maior relevância. A gente tá ou desvirtuando esse algo, de certa forma, ou desvirtuando também o que a gente faz, de certa forma, entendeu? Não, o que você faz, você acha que não. Também é só uma questão de nomenclatura, no fim das contas. Isso não muda seu truco. É só uma questão de nomenclatura. Eu acho mais provável que o do Cauê, em não trazendo convidados, é capaz de ele não ser chamado de podcast. Mais um programa de variedade e de notícias do que, inclusive, eu acho que, de repente, a tua venda tem que não ser... As tuas, sim, talvez. Não se chamar de podcast. Porque as pessoas estão lá pra ver o que você tem a dizer. Que é algo que você já faz, só que você agora vai transformar em algo muito mais... É basicamente isso. É o que eu já faço, só que, tipo, uma hora e meia, dia ao vivo, todo dia, tá ligado? Podendo contar com a galera e tal. Mas eu acho também... Sei lá, deixar de usar o termo podcast só porque vai gerar esse pequeno ruído, sabe? Eu acho que talvez as pessoas que deveriam estar frustradas aí seriam, por exemplo, essa galera que é de podcast mais tradicional mesmo. Seja até os de notícia. Eu, por exemplo, o meu consumo de podcast puxa muito mais pra ouvir notícia, sacou? Jornal. Podcast também é jornal, tá ligado? Essas paradas da Folha, do Estadão, da Piauí, de todos esses... Sabe? Que tem ali... Isso também é podcast. Eles talvez poderiam ficar frustrados com essa noção de que, porra, agora todo mundo acha que podcast é bater papo na mesa. Exato. E eu entendo. Porque foi realmente desvituado um pouco. Mas, mano, no fim das contas... A gente deixou de falar que é Flow Podcast no começo. Agora a gente fala que é só Flow. Só Flow. Que é o nome do programa, é Flow. Eu não tenho nenhum problema em deixar o podcast pra trás. Mas eu acho que se o formato... Se a nomenclatura se aplica melhor a um tipo de formato... Mas o que seria pra você, então, um podcast? Cara, pra mim, um podcast seria um programa que é pensado no áudio. Feito pra você ouvir. Não sei. Mas aqui é isso, irmão. Porque não tem... Ninguém quer ver qual é o sushi que eu tô comendo. Pior que eles querem, mano. A pessoa quer ver. Quer ver o papo. Quer ver a sala. Quer ver o ambiente. Mas é que eu acho que a gente vem de uma cultura também onde o áudio, assim, é... Representa algo que parece um pouco mais antigo. Tem uma galera, obviamente, que gosta dos novos formatos e tudo mais. Mas tá muito ligada ao rádio. Eu curto rádio pra caralho. Você gosta? Eu sou muito fã. Eu sou muito fã e de rádio de notícia. Eu também. Eu não ouço música no carro porque eu só ouço notícia. Nossa, você gosta do Igor? Eu só ouço Band News. Eu também. Eu não entendo por que a pessoa não vê. Curiosidade, inclusive. Quando eu decidi que eu queria ter um programa de conversa e eu fui tentar viabilizar o Poucas, o primeiro lugar que eu fui tentar vender foi na rádio. Eu falei, eu acho da hora. Eu queria usar a estrutura da rádio e poderia ser um programa que passasse às 11 da noite no domingo, mas eu acho, eu briso muito nesse bagulho de rádio, sacou? Eu gosto da ideia de uma mídia onde, às vezes, se o cara tá dirigindo, por exemplo, a experiência que eu tenho com rádio é uma atenção muito focada, tá ligado? Você tá fazendo uma tarefa, às vezes, maçante, pegando esse trânsito maldito de São Paulo, mas você tá lá ouvindo a Band News e tal, ouvindo a galera falando e tal. Era isso que eu queria. Aí, da rádio, eu conversei com o UOL em seguida e aí eu fechei com o UOL. Mas eu tava tentando fazer... Mas os caras da rádio chegaram a se interessar? O cara se interessou. Eles tinham... Eu não me lembro qual rádio foi que eu fui. Era... Mas eles tinham uma programação até meia-noite e depois começava uma reprise lá e aí ele tava discutindo alguma questão assim. Vamos ver o que a gente pode fazer na grade. Mas olha que absurdo, cara. Mas é muito pouco pra ti, cara. Mas eu queria fazer um programa de rádio. Mas você sabe que tu pode estar na rádio agora, se você quiser. Com o seu programa. Existe um jeito. Como? Cara, o que tá acontecendo? Existem muitas rádios locais espalhadas aí pelo Brasil. Mas por isso o que eu vou querer com o meu programa em Pirapoquinha do Norte? Eu quero. Isso é animal. Eu acho animal. É animal. Eu acho animal, mano. Comunicação de rádio é uma coisa mais raiz que existe. Por que tu quer fazer uma caíra nos Estados Unidos? É bem diferente. É diferente, mas igual. Eu vejo isso como mais... Você tem um puta negócio que o Brasil inteiro vê. Não, mas eu queria mesmo estar ali em Araçatuba à meia-noite de 48. Mas em Araçatuba também. Eu quero estar no radinho do porteiro. Hoje em dia, galera... É isso. É isso. Eu quero estar em tudo. Mas você já tá no radinho do porteiro. Não, eu não sei, mano. Quantidade de porteiro que me encontra e eu falo... Mano, tem o teu... Ontem dois porteiros meus chegaram e falaram... Pô, o teu programa tá do caralho. Não, eu também... Pô, os caras vêm, bro. Mas é um porteiro high-tech. Tem um porteiro que só assiste TV, só escute... Mas ele vai morrer daqui a pouco, irmão. O seu Armindo morre daqui a duas semanas. Você vai investir nele? Não. Pede o teu tempo, não. Foca no futuro. Vocês são jovens. Esse é meu conselho. Esquece. Esquece o Agenor. O seu Marcílio. Agora você é Enzo. É Enzo e Bruno. A minha ideia era ter o canal no YouTube, mas que fosse gravado dentro da rádio, entendeu? Sempre achei essa estrutura animal. Por isso que eu acho tão da hora esse movimento todo, assim. Porque trouxe essa essência, sabe? De você realmente ter o microfone e tal. Legal, a galera gosta de ver. Assim como a galera também assiste lá. A Band News e tal, né? Você tem a opção do vídeo. Mas eu acho que esse lance do... Porra, a galera sentada em volta de uma mesa trocando uma ideia. Mas tu não acha que a gente precisa de mais movimentos? Tipo você, que quer fazer um bagulho diferente. Porque assim, o que não para de aparecer é programa parecido com esse. Então, mas olha que decisão eu tive que tomar. Eu poderia tentar fazer isso muito tempo atrás, né? Porque a gente já está conversando, mano, eu já vi. Acho que é a terceira vez que eu venho aqui e falo sobre lançar o meu podcast, né? Antes era com o Lucas. Antes era com o Lucas. Era um bagulho... Mano, já está indo para um ano. Tu estava lá no dia da fatídica conversa. No dia da fatídica conversa eu estava lá. Eu quase vim fazer aqui no Flow o meu podcast também. Mas recusou porque era uma péssima ideia. Não era uma péssima ideia. Quem falou que era uma péssima ideia? Algumas pessoas falaram. Ah, não, não, não. Eu acho que não. Eu entendo e tipo... Você falou, Rafinha. Eu falei, não, eu não falei. Você falou? Você falou? Eu nem sabia, gente. Eu já não sei o que é real. Eu nem sabia. Eu nem lembro o que eu estava falando.